Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz porque aqui não falha nada registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada O mercado de transferências começa a ficar agitado no futebol moçambicano Uma das movimentações de Real se poderá verificar-se na baliza de duas das principais coletividades nacionais Com efeito, o guarda-redes internacional moçambicano Hernando Siluani é dado como certo como reforço na baliza da Associação Black Bulls deixando a equipa da União Desportiva do Songo que tem a intenção de contratar o internacional Ivan Urubal que ainda tem ligações com os touros Por outro lado, o avançado Dayo António está de saída da União Desportiva do Songo devendo regressar ao ferroviário da Beira Quem está de regressos hidroelétricos é Amadou que esteve nos locomotivas do Chiveve por empréstimo na segunda metade da época de 2023 Aposta de Chiquim Kond nas últimas convocatórias dos Mambas O internacional moçambicano Faisal Bangal vai desfalcar a seleção nacional de futebol no Campeonato Africano das Nações CAM 2023 a ter lugar na Costa do Marfim de 13 de janeiro a 11 de fevereiro devido à lesão De recordar que o atleta que milita no Laponense da Série B da Itália saiu lesionado logo no minuto 7 do jogo da última data FIFA ao serviço dos Mambas diante do Botsuana a contar para a primeira jornada do Grupo Gui de Qualificação ao Mundial 2026 A Black Bulls encerrou a época desportiva 2023 na tarde de quarta-feira e o seu patrono Juneid Lalji diz que após a conquista da Taça de Moçambique o seu sonho passa por conquistar a África Na próxima temporada os touros vão disputar o acesso à fase de grupos da Taça Nelson Mandela Infelizmente na nossa realidade local não ajudaria muito em termos financeiros temos que ir mais além e mais além é a África é colocar as futebol num nível africano que possa gerar receita cuja receita no mínimo cubra despesas operacionais e obviamente daqui que tem se feito o esforço tem se feito conseguimos colocar no mínimo um jogador fora O internacional moçambicano Jenny Catamo é uma das apostas de Ruben Amorim para o jogo desta noite que o Sporting de Portugal vai realizar em Itália frente ao Atalanta para a quinta jornada da Liga Europa Em causa está a luta pela primeira posição do Grupo D da competição Os Leões estão na segunda posição com 7 pontos menos 3 que o Atalanta Tem lugar esta sexta-feira um dezembro sorteio da Liga Moçambicana de Basketball Liga Mosal cuja fase regular vai ter lugar a partir do dia 2 envolvendo 8 equipas que vão disputar a primeira fase do sistema de todos contra todos O Ferroviário da Péria é o detentor do título enquanto que a Academia New Vision de Pemba vai registrar a sua primeira presença na Liga Neste Natal compre um kit e ative o seu descodificador TMT e habilite-se a ganhar uma TV 32 polegadas todos os dias Fique atento ao sorteio no programa O Natal a ganhar segunda a sexta às 9 horas no Canal Mania Curta um mês grátis do pacote clássico recheado de novos canais TMT, o mundo digital em sua casa Tchau 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 Tchau